Fala aí galera, bom dia, boa tarde, boa noite, mais uma vez aí seu amigo Carlos Maggioli com vídeo aí Esse vídeozinho aí eu venho mostrar pra vocês aqui, quem tem Redmi Note 5 Pro, entendeu, da Xiaomi Isso aqui vai servir muito, isso aqui é um alto-falante MP3 e um microfone embutido do celular Onde você coloca e escuta ligações, entendeu Aí eu vou mostrar pra vocês aqui agora, eu fiz a compra no Mercado Livre Porque se eu fosse comprar na China ia demorar muito Isso aqui demorou 4 dias pra ser entregue, valeu galera, vou mostrar pra vocês aí Deixa eu dar pausa aqui pra eu poder cortar a embalagem Fala aí galera, voltando aí, fiz o corte na embalagem né Segurei aqui com o joelho pra poder tirar São os dois, as duas partes São o MP3, o jeito que tá embalado aqui né O MP3 e o de ouvido que você coloca e escuta as ligações Vem embaladinho, vem com plástico bolha, entendeu Eu comprei no Mercado Livre Aí antes de comprar eu fiz as perguntas todas aí possíveis Para o vendedor Prontamente ele me respondeu Entendeu Respondeu, tirou minhas dúvidas Consegui abrir, é muito ruimzinho de abrir esse plástico Ele tirou minhas dúvidas todas Aí ele mandou Mandou aqui pra mim É muito minúsculo O de ouvido Com a proteção aqui de cola né Esse plásticozinho aqui é pra colar ele lá Ele tem encaixe E esse daqui É o da Xiaomi Também a mesma coisa Esse aqui é do MP3 Entendeu Tem um código direitinho aqui ó O rapaz falou que é original mesmo Entendeu Reflexo aqui ó Pegando aqui ó Numeração Olha lá Esses daqui são originais da Xiaomi Tá E é fácil A substituição Não é difícil não Entendeu Aí eu Quando eu for fazer A substituição Eu vou fazer um vídeo Mostrando pra vocês Valeu Isso aqui só é um box Da mercadoria É Vocês gostando aí Eu vou deixar O link lá no final No finalzinho do vídeo Vou deixar o link lá Entendeu Aí vocês dão uma olhadinha Interessando Só fazer o pedido Ou fazer perguntas lá Pro Pro rapaz lá O vendedor Valeu Um abraço aí do seu amigo Carlos Maggioli Tchau 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 Tchau